Fala aí rapaziada, esse daí é o primeiro megão de pitbox da comunidade do Antares, já é rapaziada? Vamos deixar o bagulho rolando, só novidade pra rapaziada, muita música boa, só novidade, já é só novidade, só exclusividade, pega a visão, pega a visão rapaziada Topa da amarela, é os cara que te fã que te come aqui na favela, topa da amarela, topa da amarela, é os cara que te fã que te come aqui na favela A cabuça, a cabuça tá piscando, tá com vontade de dar, então chama o Dudu, chama aí o malucão, chama aí o Andrézinho, chama aí o Manu Peiá Chama aí o Manu China que eles vão colocar, que eles vão colocar Você de quatro empurrar o peru, puxar o cabelo e tapar no cumbu Você de quatro empurrar o peru, puxar o cabelo e tapar no cumbu, tapar no cumbu, tapar no cumbu Ah, fico de quatro que a hora é essa, eu jogo a bunda, eu jogo a pepeca Tu tá ligado que eu gosto dessa, quando teu piro me penetra Otamos, 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 senta na reta, otamos, otamos, senta na reta E o pau já tá durão pra enfiar na sua xé E o pau já tá durão pra enfiar na sua xé Vem xerequinha, vem xerequinha, vem xerequinha, vem, vem Vem xerequinha, vem xerequinha, vem xerequinha, vem, vem É que o ladrão tá se amando, da mas como tá se querendo Sempre tá ni gareguém, são os cara do momento Taca-pica, taca-pique, lagalaga, tudo bem Taca-pica, taca-pique, lagalaga, tudo bem Taca-pica, 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 t Eu vou sentar outra vez, nesse pio eu vou sentar Passando o policial, com a pistola encostando Passando o policial, com a pistola encostando É o pentão de brinta que tá te incomodando É o pentão de brinta que tá te incomodando Se virar nos brinta que hoje tu tá fudido Se virar nos brinta que hoje tu tá fudido E tá, e tá, pão de brinta entrando na tocha em bica Trinta pão de pica entrando na faixa e pica Um bom da 2, mais 28, 40, 30 Trinta pão de pica entrando na faixa e pica Chegou, não pego, 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 não pego Vem piranha, vem piranha, vem piranha, vem piranha e traz a bucetinha Vem piranha, vem piranha e traz a bucetinha Pra trocar do pesadelo, vai te dar regalia Vem com a porra, vem com a porra da xerá xerá xereca, que o complexo toma, toma Com a porra da xereca que o complexo eu tomo a doma Faz o sinal do 5, faz o sinal do 5 O que de canto do Atares, tu vai ficar tranquilo Faz o sinal do 5, faz o sinal do 5 O que de canto do Atares, tu vai ficar tranquilo Uma sentada daquela nervosa Faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta Eu sei que tu gosta, essa é a hora De todas que eu peguei você foi diferente Não sei o que aconteceu entre a gente Você deu uma foda, sensação As novinha gama, os alemão tem medo Tá topado o bodão, é o que? É só moleque bom de dedo Junida Vasco convocou, o bodão é que te panha No baile do Antônio, galegui come a pomear Come a pomear, come a pomear, come a piranha Bocahra come a piranha O que é sacou da piranha? O que é que come a piranha? O que é que o bodão é que o bodão é que o secretário Pensa que passa a batida, a bar não tá despercebida Vai que vai sentar, tentar, tentar, tentar na pita Vai que vai sentar na pita Vai que vai sentar na pita Toma, 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 toma safadinha Muito, muito bom socar nessa buceta apertadinha Valeu do exame do Youtube Vem dar pra caralho, porra